O meu nome é Ramon, eu moro na cidade de Ipanema, Minas Gerais, e aqui nós temos a minha esposa, a Simone e a Elisa. Estamos há cinco anos no campo. Bem, a minha história, nós vivemos, eu vivi durante quase 20 anos na cidade de Itória, Espírito Santo, e eu tinha uma vida muito intensa lá, muito corrido, e também muito estressante. Como todo vendedor, o dia era muito corrido, eu ficava o tempo todo de moto, chegava em casa muito horário mais avançado, tarde da noite, e a maior parte dos dias eu passava até longe da minha filha quando era pequeno. E eu percebi que, em determinada altura, aquele estresse todo já estava começando a ter um problema, me dá palpitações, sistema nervoso bastante alterado, e foi nessa época que a gente começou a ver sobre a vida no campo, em questão de palestras, conversas com alguns amigos, o que antes eu não tinha nenhum interesse, eu achava que lá tinha o conforto, mas eu posso dizer que a maior prova do poder divino é que Deus foi operando uma transformação com o decorrer do tempo, não só em mim, mas também com a minha esposa. A gente foi avançando no pensamento, no desejo de sair daquela correria toda e ter uma vida mais em comunhão com Deus, mais com a minha família, e Deus foi dando esse crescimento nas nossas vidas. O último lugar que eu pensava na minha vida que eu ia parar é no Ipanema, Minas Gerais. Mas nós fomos para lá e, assim, todos pensavam, até o meu cunhado que até faleceu, o nome dele é Hélio, ele falou assim, ah, estou despedindo de todo mundo, chorando, muito triste, não sabia quando ia voltar. Ele, ah, até semana que vem, até mês que vem, você não vai aguentar ficar muito. E isso é o que todo mundo falava. Mas graças a Deus, tem cinco anos que nós estamos morando lá, eu gosto muito da paz, né, tranquilidade, sossego, silêncio, para mim é maravilhoso. Poder ver minha filha perto de mim, brincando, poder ver meu marido, qualquer coisa, ó, almoço, ele está lá roçando pasta, ali por perto. Então é muito gratificante, né, porque ele chegava em casa correndo, almoçava às vezes duas horas da tarde, outro dia chegava quatro horas sem almoço, dia uma hora, tudo assim. E hoje, graças a Deus, é bem mais tranquilo nesse ponto. Assim, o que foi mais difícil para mim, e está sendo até hoje, é o local, assim, a casa, que é muito antiga, né, e fica muito difícil para cuidar, muito grande, né, e eu sempre tive vontade de ter animais, e agora os animais também dão muito trabalho, né, e na roça, assim, a gente tenta plantar sempre alguma coisa, é muito gratificante, né, de plantar, ir lá e colher, né, teve dias que eu ia fazer o almoço, só tinha o óleo e o arroz, que não era lá de casa, o resto tudo, Ramon plantou, né, aí tinha beterraba, cenoura, várias coisas, e isso é muito gratificante, muito bom. E a gente, assim, por estar na cidade, aí as pessoas ficavam falando, mas você é vegetariano, mas você come alimento cheio de agrotóxicos, então hoje eu posso dizer que eu planto a maioria do meu alimento, bom, eu não, mas ele, né, a gente planta o nosso alimento sem veneno, e isso, assim, é, dá uma saúde muito maior, né, para a nossa filha, que tem 12 anos, que nunca foi internada, nunca teve problema nenhum de saúde, graças a Deus, nunca, sempre foi vegetariana estrita, nunca comeu nada de origem animal, e isso é muito bom. Embora ela já enfrente, enfrentou e enfrenta muitas oposições e críticas, né, dos colegas e tudo, até mesmo da igreja, mas a gente está firme aí nesse caminho, com o poder de Deus, que sem Ele nós não conseguimos nada, né. Bem, a minha maior preocupação, logo de início, quando a gente já pensou, né, realmente tomamos a decisão, era como nós iríamos nos manter no campo. E nós tivemos sempre o propósito de viver diretamente da agricultura. Já que a gente ia sair de um centro urbano grande, pensamos em ter uma vida completamente diferente. E, na verdade, eu não tinha nenhuma prática maior no manejo do solo, como muitos obstáculos que acontecem, pragas e tudo mais, o plantio, época de plantio. Mas eu procurei fazer alguma coisa no sentido de procurar um nosso amigo, que tinha experiência com agricultura, com apicultura, na verdade. E eu fiz um curso bem rápido pra ser um leque a mais, uma opção, né. E também foi bem-vindo no início. E pensamos logo em fazer o plantio, trabalhar com hortaliças, que davam um retorno um pouco mais rápido. E depois, com o tempo, ir fazendo mudas, né, frutíferas, que demoram um pouco mais de tempo, mas também já tem um... A gente não fica totalmente escravo daquele cultivo. Fazemos as feiras livres, né, que tem na cidade, mas apenas um dia, que seria quarta-feira. Porque no outro dia seria o sábado, a gente não ia trabalhar, né, na feira. Mas, Deus abençoou tanto que começamos a fazer as feiras, todas as quartas-feiras, na parte da manhã. Teve um interesse bom, as pessoas gostavam, mas no início tudo é bastante dificultoso, né. Eu comecei a desenvolver com o tempo, de uma forma que eu não sei explicar como, uma inflamação nos dedos, o chamado gatilho, né, e isso me atrapalhava muito, porque dava uma sobrecarga no braço e muitas dores. De forma que eu não tinha como, por exemplo, limpar uma área de terra, não tinha como desenvolver aquele trabalho de forma mais eficiente. Além das dores, só para você ter uma ideia, eu tinha que, de manhã, acordar e colocar a minha mão no gelo, o máximo de tempo que eu poderia, para tentar, então, destravar as minhas mãos, os dedos, né. E esse era um processo muito doloroso. E ia acontecer durante o dia também. Mas, depois de um tempo, graças a Deus, usando meios naturais, plantas lá da região, isso veio a ter uma melhora totalmente. Hoje eu não sinto nada nesse ponto. Então, hoje, olhando para trás, eu vi o quanto Deus tem nos abençoado. Que é uma vida mais tranquila. E só de falar das lições que a gente tira da natureza, o tempo todo, sem você perceber, algo acontece e você pode tirar aquilo ali para o seu benefício, proveito espiritual, né. Da mesma forma que você tem todo o cuidado em uma planta, você ter todo aquele cuidado para que ela venha a se desenvolver e ter a maturação, o fruto que você espera, você aguarda, você já começa a ver mais de perto, de uma forma mais significativa, o quanto Deus deseja que a gente tenha esse crescimento e essa frutificação, né. Então, isso tem me ajudado muito no decorrer do tempo. Mais ou menos uns oito meses depois que a gente estava lá no campo, essas dores na minha mão vieram aumentar de forma muito intensa. E teve um dia que eu tive que limpar um córrego que passava, que vinha água para a nossa casa. E o local era um tipo meio pantanoso e o cabo da enxada ficava muito molhado. E isso não dava nenhuma firmeza para que eu pudesse firmar, porque eu não tinha como segurar a enxada com mais firmeza. E a dor foi tanta, e eu vi a necessidade de fazer aquele trabalho o quanto antes, que eu não tive outro recurso a não ser pedir a Deus naquele momento que Deus me ajudasse, me desse forças. Não só as forças, Ele aliviasse as dores, como também o psicológico, né, não ficasse tão afetado. E eu orei várias vezes e Deus sempre, naquele momento mesmo, eu orei a Deus e Ele me deu forças para que eu completasse aquele trabalho que eu precisava fazer. e não somente naquele dia, em outras situações mais, né, no dia a dia. Porque normalmente quando a gente vai para o campo, a gente se esquece muitas vezes que acontecem muitos outros serviços que a gente não está esperando, né. Você, em uma noite, você pensa amanhã, eu penso em fazer isso, plantar aquilo, só que no outro dia acontecem outras atividades que você tem que fazer que sobrecarregam, né. E acontecia isso muito no começo. Isso me levava muitas vezes a pensar, será que é isso mesmo que Deus está querendo? Vinha dúvidas. Mas, graças a Deus, eu sempre tive um pensamento. Todo momento, quase que eu posso falar de cada hora em hora, meia, meia hora, quarenta minutos, eu procurava formatar a minha mente. Esse pensamento está vindo do céu ou do inimigo de Deus? Para ver se aquela linha de pensamentos era de origem divina. E eu pude constatar que, no momento das dificuldades, Satanás estava tentando, de todas as formas, interferir para me levar ao desânimo, desacreditar nas promessas de Deus, das bênçãos do campo. Então, muitas vezes, eu começava a ver muitas dificuldades. E então, eu tinha que parar e pensar, bem, esse pensamento é Deus que está me sugerindo ou Satanás? e isso foi um recurso que eu daria de conselho para as pessoas, que ajuda muito, porque as dificuldades vão vir constantemente. Uma coisa que eu acho interessante, que muitas vezes, algo que a gente não entende no início, não faz nenhum sentido, Deus pode revelar lá na frente para a gente. Uma coisa que eu nunca esqueço, que quando eu estava trabalhando, estudando no colégio interno, ali em Colatina, um colégio é dessa, eu trabalhava na horta. Eles me colocaram logo de início na horta, embora tivesse vários outros setores diferentes. E o meu desejo era trabalhar como monitor de pátio, que eles chamavam, que era limpar o pátio central, onde a gente estudava. E eu falei para um amigo meu, que era muito próximo do diretor da escola, e esse diretor gostava muito dele. Olha, quando surgir uma vaga, você me chama aí. E ele tinha tido a boa vontade que a gente trabalhasse junto. E teve um dia que surgiu uma vaga. E ele falou comigo, olha, o que você acha? Eu falei, não pode, pode dar meu nome lá. E ele foi para o diretor, e o próprio diretor falou, perguntou para ele, quem você sugeriria? Porque esse diretor gostava muito desse aluno. E ele na hora falou, olha, o Ramon seria uma pessoa boa aqui para trabalhar com a gente, que é bem próximo dos outros rapazes aqui, não teria problema para o trabalho normalmente ali. E o diretor olhou, pensou, mexeu com a caneta para um lado, para o outro ali da mesa, e falou, bem, o Ramon trabalha na horta, né? Ele falou assim, é, o Ramon é um bom rapaz, mas para abrir e fechar uma sala e passar um pano, pano molhado, qualquer aluno faz. Agora, aprender a fazer um canteiro vai demorar. Para outra pessoa pegar o ritmo que ele está lá, vai perder um pouco de tempo. Deixa o Ramon lá na horta mesmo. Eu fiquei muito chateado com aquilo, bem revoltado. Falei, puxa, eu procuro fazer um trabalho bem bom para ser reconhecido, e numa hora dessa, o pessoal não me chama para um trabalho mais tranquilo, né? Mas depois de 20 anos, hoje eu percebo que Deus me direcionou para aquela escola, para que eu aprendesse melhor o básico, na verdade, que eu precisaria bem depois. Era aprender a plantar um alface, um manejo ali de uma verdura e outro. Então, depois de todo esse tempo, eu percebi que Deus tinha outros planos que naquela época, eu não compreendi. E hoje eu vejo com uma benção. Então, a gente percebe que, independente dos caminhos que a gente leva na vida, Deus, de alguma forma, prepara a gente para aquela decisão. e eu acredito que Ele tem chamado o povo e, independente de se a pessoa não tem nenhuma intimidade com o campo, como pessoas que eu conheço que têm ido e estão contrariando a lógica humana, que estão indo, estão ficando, estão gostando, né? Isso é muito importante que deveria ser relembrado, né? Para as pessoas que têm o desejo de morar no campo. Muitos amigos nossos entram em contato e perguntam, mas quanto vocês estão ganhando aí? Como é que é? O que vocês têm feito para sobreviver? E é uma pergunta que eu tinha essa curiosidade também. E eu posso te afirmar que eu tirava umas quatro vezes mais na cidade. E durante um mês eu olhava, gente, eu tirei isso tudo de dízimo, né? Mas cadê aquele dinheiro? A gente sumia com aluguel, com uma opção de coisa. E depois que a gente mudou para o campo, eu posso falar para você que algumas vezes a gente estava vivendo com a média de 100 reais por semana. Isso há quatro anos atrás. O que muitas vezes a gente trabalhava e o que levava para a feira outros feirantes também tinham. Então nem sempre a gente vendia tudo. Mas de uma forma incrível, Deus manteve a gente nesse tempo. A manutenção do carro, viagens que a gente fazia em algumas datas especiais, parente de algumas das cunhadas, irmãs da Simone. Deus de alguma forma ele manteve todo esse tempo. E o nosso propósito foi plantando realmente, implementando mais opções para que viesse a agregar com a nossa feira. Direciono mais as minhas atividades para as verduras, né? Para a gente trabalhar, a gente tem duas barracas, na verdade. Então uma das barracas é o que eu trabalho com frutas, verduras, legumes. E a outra, ela já trabalha nesse ponto também, que são os temperos, pães, patês, tudo na área mais natural possível. para ter mais diversidade, né? Cada um tem a sua área, pode falar assim. Na verdade, nós fazemos parte de uma associação. E como a gente teve essa ideia de colocar, de implementar outros produtos, uma banca só não caberia, né? Então a gente fez assim, uma equipe, né? Ele entra plantando tudo, eu ajudo a organizar, que a gente gosta de fazer bem bonitinho. e a gente resolveu fazer também uma outra barraca. No caso, ele tem uma responsabilidade no nome dele e eu tenho uma no meu nome. Então, são temperos, produtos, assim, que vende muito, né? Que é para emagrecer, detox, essas coisas assim, cereais, grãos, coisas que não tem, que eu procurei ver assim, não tem na cidade. Então eles têm dificuldade de encontrar. Então nós já que viajamos para comprar os desidratados, para os temperos e coisas, então a gente colocou bastante produtos, né? Também eu faço pão integral, pastel, pizza, patês, tudo que dá para fazer, quando dá tempo, alguma coisa, a gente leva a mais. e tem uma clientela já formada, né? Pessoal que gosta, né? Que poucos dão valor. Na verdade, poucos estavam dando valor, poucos tinham essa mentalidade, né? Lá no Ipanema. Mas muitos agora já estão tendo, né? Já procurando mais saudável, procurando, né? Uma alimentação melhor e eles procuram. Nossa barraca está ficando até famosa, né? Do que a gente tem procurado colocar na feira, uma coisa que há um tempo Deus me colocou na mente era trabalhar com desidratados. E eu achei que seria interessante, a partir da experiência de alguns outros irmãos, a gente adquirir um desidratador, né? Para que a gente pudesse fazer a banana passa, né? E outras frutas ou plantas medicinais, porque ficaria um diferencial e além disso, um não tão perecível. e a gente comprou esse desidratador e a gente já está começando a fazer essa experiência e as pessoas estão gostando. Então, pessoas que fazem academia, às vezes não querem comer alguma coisa à noite com açúcar ou conservante, eles já estão começando a comprar. Ah, cadê? Você tem a banana hoje? Banana ou maçã que a gente, embora não produzimos, né? Mas a gente desidrata e as pessoas têm gostado bastante do abacaxi desidratado. Isso agrega mais valor também, né? Nas entradas mensais. E uma coisa que eu tenho gostado bastante é a interação com a minha filha, que antes era muito superficial no sentido de correria e hoje ela sempre, quando está em casa ali, ela está mexendo em alguma coisa por ali, ela volta e meia e vem, mas ela está limpando um prato, enxugando um prato lá em casa e a pouco vem ela com o prato na mão para conversar um pouco e a gente está sempre juntos. E poucos dias atrás agora eu falei com ela, olha, estava fazendo um canteiro de alfaces lá e ela chegou perto e se interessou e eu falei, olha, se você quiser, ah, me ajuda, posso te ajudar? Eu falei, pode. Aí começamos a plantar e ela gostou, achou interessante e eu falei, olha, vou fazer um canteiro aqui e você vai me ajudar a cuidar. Então vai ser o seu canteiro. Então eu fiz a parte mais difícil, né? E ela entrou plantando e cuidou, limpou ali tudo, molhava sempre e já está começando a tirar. Então aqueles alfaces daquele canteiro já é a Elisa que já está tendo as próprias vendas dela, né? Para ensinar um trabalho manual útil e também ela ter alguma coisinha de retorno para ensinar, né? Desde já. E ela tem gostado e a gente plantando já quiabo também nesse sistema e ela está acompanhando bem de perto isso aí. Ela não pode ficar capitalista. Eu gosto de andar de cavalo, andar de bicicleta, brincar com meus animais, andar com o trator. Meu pai me ensinou a dirigir a Tobata, que é tipo um tratorzinho lá que leva as coisas atrás. Aí sempre que ele vai mexer com alguma coisa, eu vou dirigir e gosto muito. Uma coisa interessante que eu sempre usava com uma certa desculpa é que, ah, mas eu preciso fazer o trabalho missionário aqui na cidade, né? E morando no campo, como que vai ser? Pois aconteceu uma coisa que é incrível. Eu nunca dei tantos estudos bíblicos morando no campo do que eu tenho feito nesses últimos dias. Teve épocas ali que eu tive que deixar outros irmãos me substituírem porque não dava conta. Doze, treze estudos bíblicos, sábado a tarde toda, o domingo eu trabalhava até oito, dez horas da manhã e então ficava o resto do dia para acompanhar uma família e outra e mesmo que algumas vezes eram poucas visitas porque se alongava mais, né? Um fato interessante que eu percebo que um dia eu estava trabalhando e tudo estava dando errado. Eu tinha que sair para dar estudos bíblicos na cidade e meu pai tinha um gado e eu tinha que curar esse gado fazer um manejo para ele e nesse dia tudo deu errado e eu percebia e parece que não tinha como eu ir naquele dia. E começou a dar dez horas, onze horas e quando eu cheguei em casa eu falei agora não vai dar tempo de eu me arranjar me arrumar para ir para a cidade a Simone falou que tinha faltado água porque vem por gravidade, né? Então sempre a gente costuma algumas vezes ter faltas e eu fui para tentar acertar e a água não estava mas da distância que ela estava até chegar na nossa casa demoraria por volta de duas a três horas e eu fiquei chateado com aquilo falei não tem como eu dar esses estudos bíblicos as pessoas estavam me aguardando e uma coisa que eu nunca me esqueço naquele momento eu orei a Deus para que Ele fizesse alguma coisa ou se não era da vontade dEle que eu fosse para a cidade mas se essas pessoas estavam me aguardando que se fosse da vontade dEle que eu fizesse esses estudos que Ele de alguma forma agisse ali e a coisa mais incrível que aconteceu é que quando eu acabei de orar isso foi uma oração que durou uns dois minutos quando eu abri os olhos a água estava passando normalmente eu não acreditei e eu fui seguindo o curso da água e a água já estava onde eu chegava o que era para demorar duas horas três horas quando eu cheguei em casa 15 minutos depois a água estava normalmente como não estivesse faltado eu nunca compreendi a não ser ver a visão do milagre então eu vejo como que a gente presencia a mão de Deus de forma tão prática tão direta tem perigos? muitas vezes tem mas também a gente vê as bênçãos de Deus passo a passo do nosso lado isso me alegra muito isso me anima e eu procuro levar isso com motivação para as pessoas que estão se decidindo para que elas possam recorrer da promessa de Deus que Ele estaria presente dando sabedoria eu lembro de um texto da orientação profética que diz que o mesmo Cristo que orientava Adão e Eva no jardim esse mesmo Senhor está disposto a ajudar as pessoas a lidarem no campo com o trabalho da terra tanto para ensinar as lições como também no trabalho mesmo e eu fico muito grato a Deus por isso a gente tem feito um trabalho na igreja que nós pertencemos Adventista do Bela Vista de Ipanema e a gente eu comecei a trabalhar no Ministério da Criança nesses 5 anos não saí estou até hoje no Ministério da Criança e a gente tem feito retiros de carnaval a gente trabalha com crianças carentes lá da comunidade e é assim a gente tem feito sempre retiros de carnaval nos sítios sítios do irmão Tiago da Fabiane várias pessoas que tem uma certa estrutura para receber as crianças e tem tido um resultado muito bom que antes tinha 4 ou 5 crianças que iam na igreja chegou até 40 anos 80 e a gente tem feito tinha feito um trabalho muito bom ali continuamos fazendo o trabalho eu nunca tinha assim conseguido dar um estudo para ter um resultado e hoje a gente tem um certo resultado até uma amiguinha da Elisa que para mim foi uma satisfação muito grande de poder dar o estudo para ela e ela se batizar e quanto a outros aspectos financeiros essas coisas assim que muitas pessoas eu fico pensando assim podia abrir mão um conselho que eu posso dar para as pessoas principalmente as mulheres pensa assim eu vou para o campo eu não vou ter condição vou poder me cuidar eu acho que a gente abrindo mão de certas coisas o que a gente tem em troca igual às vezes eu fico pensando a pessoa às vezes quer sai de casa a mulher sai de casa para trabalhar fora porque quer ter um móvel alguma coisa a mais então é melhor ter uma vida mais simples mas poder estar perto do filho criando seu filho orientando a todo tempo auxiliando você mesmo preparando a refeição da sua família uma refeição saudável você mesmo estar cuidando ali para que outra não deixar na mão de outras pessoas bem fazendo assim um balanço desses últimos cinco anos eu estava conversando com a Simone esses dias lá e a gente chegou à conclusão de que foi a melhor decisão que nós tomamos de ter vindo para o campo o que antes eu achava que era impensável fora da lógica eu tenho pesado de todas as formas e a gente percebeu que como família a gente ficou mais unido a gente passou a valorizar mais o outro eu vendo as situações que a Simone passava e o quanto que ela amadureceu o caráter nesses cinco anos e eu posso falar que ela amadureceu muito mais rápido do que o nosso tempo antes de casado até mesmo quando eu conheci e são vários milagres que eu posso falar mas uma coisa que aconteceu de forma tão espontânea que eu acredito que eu não vou esquecer nunca de tempo em tempo a gente vai no Espírito Santo e é uma viagem de mais ou menos umas cinco horas e na penúltima vez que fomos logo quando a gente chegou no estacionamento onde a gente ia ficar na casa da minha cunhada e logo que eu parei o carro a Elisa respirou fundo e falou que saudade da minha Rocinha mesmo ela indo para ficar com os parentes os primos lá mas ela via o sítio como uma coisa mais acolhedora ela sentia mais à vontade e ela sente aquele ambiente estressante parece que meio ameaçador para ela eu não sei exatamente dizer mas eu percebo que ela já não sente bem naquele ambiente mesmo tendo os familiares lá se fosse para falar assim se ela pudesse escolher ela ir até a cidade ou os familiares irem até lá em casa ela provavelmente ela ia escolher escolher a gente receber a visita deles então eu percebi e até eu mesmo tenho percebido que o que eu antes via como normal na cidade hoje eu já noto como algo agressivo estranho e não tem coisa melhor você acordar de manhã e olhar longe ver tudo verde uma planta você já está começando a ver o desenvolvimento dela abrindo uma flor enfim uma coisa você acordar em um apartamento numa casa e só ver muros mas dessa frase que ela falou ela não tinha ideia o quanto eu iria ficar feliz e agradecido a Deus porque eu não vejo outra coisa a não ser a mão de Deus direcionando tudo isso foi muito positivo para mim e gratificante também ao mesmo tempo em em Amém.